Oi meus amores, o vídeo de hoje é um tutorial que eu tô atendendo o pedido de uma leitora, de uma seguidora, que vai falar pra mim, Andrei, faz uma maquiagem pra mim usar em um ensaio fotográfico, ou fazer um book, eu quero uma make um pouco iluminada, dramática, neutra, e o vídeo de hoje, eu me entendo pra vocês, atendendo o seu pedido. Então é isso gente, eu adaptei uma maquiagem iluminada, iluminei bastante a pele como vocês podem perceber, eu dei um truque ou outro pra quem vai fazer book de fotos, porque você tem que estar ciente que a maquiagem tem que estar um pouquinho mais forte do que o normal, que você usa no seu dia a dia. Então não sai daí, faz a maquiagem junto comigo que você vai aprender, tá bom? Se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa o meu like, se inscreve aqui no canal, e me manda direct as mensagens, comenta as minhas fotos no Instagram, o que você quer ver aqui no canal? Porque eu venho atender um pedido de uma seguidora, hein? Olha que especial. Então é isso, um beijo e bora lá conferir o vídeo. Então meus amores, vamos começar com essa make super iluminada, essa make com ponto de luz pra você arrasar nas suas fotos, no seu ensaio fotográfico. Então bora lá. Eu vou começar usando a paleta da Belly Angel, esse marronzinho, esse marronzinho escuro aqui. O papelzinho já de esfumar, eu vou pegar esse marrom, vou depositar a sombra no final do meu olho, desse jeito, e no início do olho, deixando esse espaço aqui na pálpebra pra ser nosso ponto de luz, que é o que vai realçar nas suas fotos maravilhosas. Então eu vou deixar esse espaço reservado pra ser o ponto de luz. Então bora. esfumar, a gente vai trocar de pincel. Mas Dri, por que a gente não vai esfumar com o mesmo pincel? Porque se você for esfumar com isso aqui, você vai continuar depositando, ó. Depositando sombra. Isso vai manchar o seu olho. Então eu recomendo que você tenha dois pincéis de esfumar, um que você depositou a sombra, e o outro que você esteja limpo pra você vir esfumar. Então eu vou pegar o outro, e vou passando aqui, ó. Outro, mais um pouquinho de marrom. Passo aqui. Eu vou pegar a minha Naked 3 e eu vou pegar esse rosinha champanhe. Esse rosinha aqui, que ele é um cintilante, parece um rosinha champanhe. E com o pincel de aplicar a sombra, eu vou passar no meio da pálpebra, onde sobrou, né, pálpebra. Com o pincel que eu esfumei o marrom, eu vou esfumar aqui. Com a mão bem leve, eu vou esfumar em zil-zal o meio. Tá mais marrom aqui, com esse pincel mesmo. E aqui, vou virar ele e esfumar. Qualquer maquiagem que você for fazer, o que vai chamar a atenção é os cílios que você for colocar. Pelo menos na minha opinião. Quando você coloca os cílios, dá outro resultado na make. Olha a diferença. Eu estou com uma make totalmente crua, com os cílios fica outro up. Principalmente pra fotos. Então, se você for fazer um ensaio de fotos, se você for fazer um book, coloca os cílios postiços. Aposta nos cílios postiços, porque vai abrir o seu olhar. Às vezes vai dramatizar o seu olhar, deixando ele um pouco mais sensual. Então, é legal você colocar os cílios postiços, e eu não vi você. Ponto os cílios ali, seca a colinha. Eu vou passar o delineador. Esse delineador que eu estou usando é da Chines. Este aqui, ele é muito maravilhoso. O delineador pronto. É interessante você passar a máscara de cílios antes de colar os cílios, porque isso já vai formar os seus cílios naturais, facilita muito, muito na colagem dos cílios postiços. Então, eu sempre passo máscara. Essa que eu estou usando é da Tango, ó. Da Playboy. Vou colar no marrom. Este que a gente usou no côncavo. E vou estumar aqui, gente, aos cílios. Vou pegar um pouquinho do preto e passar aqui no cantinho externo. Eu escolhi para finalizar a pele com vocês. Eu já fiz a pele, passei o pó, selei com pó, na verdade. Fiz o contorno tudo direitinho. Porém, para a foto, a gente tem que realçar ainda mais. Por quê? Na foto, se você passar uma maquiagem que fica boa, para você, neutra, do jeito que você gosta, na foto não vai aparecer. Então, você tem que passar na maquiagem sempre um pouquinho a mais. Dream vai ficar chinelada, vai ficar muito forte. Não importa. Por quê? Na foto, vai ficar como se você estivesse se olhando no espelho. Mesmo. Vai ficar aquela coisa bem suave. Então, eu recomendo vocês realçarem, ó. Eu já fiz contorno, vocês estão vendo. Eu estou usando esse aqui da Louis Anson, que ele quebrou, meu Deus. Eu não estou sofrendo. Então, eu passo ele, ó. Ele já é iluminador. Ele tem partículas de... de brilhinhos. Ele não é da Louis Anson, é da Belly Angel. Ele é muito, muito maravilhoso. Então, você sempre passa para brilhar. Usei esse aqui da Belly Angel. Eu passei ele aqui e aqui na minha saboneteira também para ficar com os brilhinhos. Então, vem? Porque eu gosto muito de usar blusinhas de... de ombro, parecendo. Então, eu coloquei aqui um pouco de brilhinho do iluminador. E ficou assim, gente. Agora, o batom. O batom, por ser uma make bem neutra, você pode usar o batom que você quiser. Eu vou fazer uma misturinha que eu estou adorando, que é esse rosinha aqui com esse nude da Ruby Rose e um pouquinho de gloss no centro. Então, o que eu faço? Nude da Ruby Rose nos cantos. Sempre batendo assim. Vem com esse rosinha, que ele é muito fofinho, cor de boca. Passa no centro e esfrega. Com o dedo, eu dou batidinhas. Venho com o nude de novo. Carimba assim, ó. E agora o gloss, que eu estou viciada em usar. Esse aqui é da SP Color. Eu adoro esse gloss. E eu passo ele no centro para aumentar os lábios. Está acabando. Ele aumenta os lábios muito. Já vê que está pronta. Agora, bora fazer caramba. Então foi isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe meu like, vai. Se inscreve aqui no canal e me acompanha no Instagram, onde eu estou 24 horas com vocês. Falando sempre com vocês. Postando fotos, nos stories. Muita, muita coisa. Inclusive, spoiler de gravação online. Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.